As renúncias de bispos em 2023. A pauta de hoje do Boa Notícia com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. O Papa Francisco aceitou renúncias em 2023 de Dom José João da Costa, dia 19 de julho, com 65 anos de idade. Acatou o pedido de renúncia de Dom Valdir Mamédio, com 62 anos, no dia 1º de novembro. Dia 7 de dezembro, a renúncia de Dom José Carlos Vandão Cabral, de 62 anos, foi aceita pelo Papa, o Santo Padre, em Roma. Em novembro, o Papa Francisco demitiu o bispo José Eduardo, da cidade do Texas, com 65 anos de idade. O sucessor de Pedro, atendeu também duas renúncias consecutivas da Diocese de Catanduva. Em outubro de 2018, de Dom Otacílio da Silva, com 63 anos de vida. Em novembro de 2023, do seu sucessor, Dom Valdir Mamédio, de 62 anos. Dia 18 de agosto de 2021, a renúncia de Dom Tomé Ferreira da Silva, de 60 anos. O Papa Francisco fixou regra de renúncia por motivo de idade e moto próprio. Aprender a despedir-se em 12 de fevereiro de 2018. O pedido de renúncia por motivo de saúde está no Código de Direito Canônico, artigo 401, parágrafo 2º. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música Música Música